Marinha, manjota, pega a moto Um gaúcho na balada O assunto na condução Era uma festa de graça Onde macho paga a pô E mulher, entrada e graça Apertei o nó do lenço Quando desci na parada E botei na minha cabeça Não importa o que aconteça Eu vou ir nesta balada Já na porta dessa festa Foi que eu me apavorei A moça pediu nos filhos O que eu tinha eu alcancei Me atou uma fita no pulso Me aportou pra outro lote E com esta novidade Dá pra beber a vontade Lá não dá um recamarote Eu fui entrando com calma Escutando a barulheira Enxergava muito bom Numa linda pambaneira Foi quando vi uma louca Diferente pra dançar Que não foi que batida Se acocava nos garrões Sempre no mesmo lugar Se acocava nos garrões Sempre no mesmo lugar Tinha musicado em alta E então eu perguntei Onde que tava o conjunto Disseram que era o DJ Com um treco nos ouvidos Era muito descuidado De propósito viver Puxando de trás pra frente Deixava o descolinhador Eu fui pro lado da copa E descorei no balcão Perguntei se tinha um canha O moço disse que não Red Bull e Red Label Te agradeço, meu irmão Nesta vida de arremangos Só conheço o Red Angus Que é o gado do patrão Então fui fazendo a volta Pela borda do salão Quando se veio uma loira Me puxando pela mão Me apertou num tal de arrocha E na noite de verão Com o balanço da guri Eu espumava nas viria Que nem sor de redomão Eu espumava nas viria Que nem sor de redomão Mais adiante uma morena Não parava de me olhar E perguntou no ouvido Se eu queria ficar Respondi no pé da letra Cheio da ingenuidade Como é que me reviria Não tenho tempo No dia de ficar Pela cidade Eu cheguei na conclusão Depois desta gauchada Prefiro um baile de campo De chão, batida e ramada Onde a China da vila É sempre em coceira Nos pés Pra bailar a noite inteira No balanço da paneira No índio do cabané É, é Pra bailar a noite inteira Com índio do cabané É, é, é Ó, da, cara É É É Éioè Legenda por Sônia Ruberti